Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para conversar um pouco com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Campos. Eu fui líder do Slow Food aqui no Ceará, trabalhei com o movimento ODS durante um ano e foi através desses projetos que eu acabei conhecendo o Banquetaço no início de 2019, onde a gente fez a primeira ação aqui no Ceará. Enfim, continuamos fazendo algumas ações até que veio a pandemia e a gente teve que, digamos, se reorganizar e fortalecer o projeto no sentido de estar direcionando arrecadações, cestas básicas para os grupos, enfim, de mobilidade que estavam vivendo naquele momento, que, enfim, todos nós já sabemos, vivenciamos a história e a gente compreende. Dito isso, a gente vem fortalecendo e colaborando com as Cozinhas Solidárias, que é um projeto que se tornou uma política pública hoje no Brasil e no Ceará também vem sendo desenvolvidas, porém, a gente percebeu e entendeu que vem diminuindo as doações. Então, como forma de a gente minimamente conseguir ter as doações necessárias para abastecer o número razoável de cozinhas, que elas podem pegar essas cestas ou esses alimentos que a gente está fazendo doação e literalmente multiplicar, porque eles vão estar entregando direto na ponta a marmita, enfim, ou a refeição para uma criança, para uma senhora de idade, ou, enfim, qualquer pessoa que esteja em uma novidade precise disso, a gente resolveu criar um banco de alimentos, que basicamente, sem segredo nenhum ou nenhuma complexidade, é basicamente em parceria com alguns parceiros, faculdades, estabelecimentos dos mais variados, loja de limpeza, bar, restaurante, escola de gastronomia e tantos outros, a gente quer montar pontos de recebimentos dessas cestas, desses alimentos em algum lugar, em alguns lugares, desculpa, na cidade de Fortaleza, e uma vez por mês a gente vai estar recolhendo e direcionando para essas cozinhas. Partindo do princípio também que já existe um projeto que está fortalecendo algumas cozinhas, a gente vai tentar direcionar para aquelas que, infelizmente, não estão tendo nenhum tipo de suporte. E a nossa ideia, na verdade, não é arrecadar dinheiro, mas sim os produtos alimentícios para que a gente possa direcionar e fortalecer o trabalho dessas cozinhas, que, infelizmente, fazem um trabalho sensacional, porém, estão sem nenhum tipo de apoio, suporte, e é uma forma de a gente dinamizar e ter permanentemente essas doações. Porque, infelizmente, individualmente, as doações caíram muito. A gente entende o momento econômico, entende também que as pessoas nem sempre podem ajudar, mas, infelizmente, as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de suporte e a gente precisa continuar. Então, desde já, eu quero começar a divulgar, através desse vídeo e através de outras ações, que a gente vai estar fortalecendo essa rede Banco de Alimentos. E se você, porventura, tiver interesse em participar, está super convidado. E se você, porventura, está super convidado.